Música 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 Deixe os vasos aí É coisa rápida Por sabedoria Capítulo 2 Versículo 9 Profetinhos acondicionados aqui Em nome de Deus Aleluia Aleluia Capítulo 2 Versículo 9 Vou ler rapidamente A igreja vai ser arrumada Aleluia Que diz assim O texto sagrado E a moça apareceu Formosa Aos olhos E alcançou graça Perante ele Pelo que se apressou Agarne Os seus enfeites Diga enfeites E os seus alimentos Como também a vida Sete moças de respeito Na casa do rei E a vez Passar com as suas moças Ao melhor lugar Da casa Da gente Se analisa bem Pode se acertar Coisa rápida Só vou pedir de presentes Com atenção Por alguns minutos Nós estamos diante De um texto Bastante oportuno Para esta noite Fecha do burinho E a palavra de Deus Vai ser clara E objetiva É dizer para nós Que a época Que se vivencia No texto Que hora nós Acabamos de ler É uma época difícil Olhe para cá E presta atenção Não começa Uma época difícil Para o povo de Deus Uma época na qual A nação de Deus Estava então Em uma aprisionada Sabemos Da tirania Dos reis Que cercavam Israel E como era De costume As nações Se enfrentarem A palavra diz Que Deus Está permitindo Assumo o Senhor Permitindo lá no êxodo O povo está Em cativeiro Esta palavra Cativeiro Ela mexe muito comigo Porque lá no livro De Salmos Alguém escreve E diz Como nós vamos Cantar o salmodear Ou louvar O Senhor Em terra estranha Lá adiante Nós vamos ver O profeta Jeremias Na sua carta De lamentações Ele escreveu No seu capítulo 5 Cessou o nosso gozo Acabou a nossa dança A coroa A cair da nossa cabeça Ai de nós Porque Pegamos O profeta Está fazendo Uma espécie De declaração Mais do que Verdadeira E ele está Deixando bem claro Que o problema Nunca se teve em Deus O problema Está verdadeiramente Na nação de Israel E todos nós Sabemos que Essa época Aqui que reinava Presta atenção Para a gente Resolver bastante Aleluia A época Que reinava Aqui Que dava ordens E que te aborou Em sua cabeça Era um rei Por nome de Açoeiro E a palavra diz Que esse homem Por nome de Açoeiro Esse rei Com todo o seu poder Ele vai tomar Para si Porque é de Construir Aleluia É de costume O rei Casar-se E também Ter suas direções Suas meninas Suas mulheres Fora do seu casamento E a palavra Nos diz Açoeiro Ele tomou uma honra Que é uma mulher De sangue nobre Uma mulher Por nome de Vasti Todos aqueles Que leem A Bíblia Sagrada Mas sabendo Tanto quanto Eu Que esta mulher Esta rainha Por nome de Vasti Ela está enfrentando Desprezo Isso até é muito bonito Irmãos Ela está enfrentando Desprezo Olha para cá E presta atenção Desprezo Porque A palavra vai dizer Para nós Que ela não convivia Com a Açoeiro Ela não morava Com a Açoeiro Ela tinha Os seus próprios Aposentos Presta atenção E a rainha Lá em seus aposentos Tendo vestido Ou não Olha para cá E presta atenção Gente Tendo vestido Ou não Tendo ovo Ou não Tendo roupa De vida Um filho Ou não Ela era a rainha E o desejo Concordo comigo De toda mulher É marchar Ao lado do seu marido Pede comigo Sim ou não O desejo De toda mulher De Deus Ou não É estar na companhia Do seu esposo Mas a Bíblia diz Que as obrigações Os privilégios Os privilégios Preste atenção Os privilégios Que Açoeiro tinha Afastava Afastir Da presença dele Só que é muito bonito Porque a palavra Está dizendo para nós Que no dia Do casamento real Foi algo muito bonito Mas quando o tempo Se passou Olhe para cá E presta atenção A relação Foi se desviando Com a eternidade Pregar Você vai entender O que eu estou Tentando introduzir Na sua cabeça O tempo se passou O relacionamento Esquiou O contato Já não é mais o mesmo Bastia está esquecida Bastia está deixada Bastia está largada Bastia foi abandonada Só que a Bíblia diz Senhoras e senhores Que o rei Açoeiro Decidiu Não tempear O rei Açoeiro Decidiu Dar uma festa E nesta festa Para manter A aparência Não sei se você Vai pegar nisso Nesta festa Para manter A aparência Quem foi abandonada Tem que estar lá Quem foi deixada Tem que estar presente Porque como é Aleluia Que o rei capital Da autoridade De Açoeiro Vai explicar Para os seus Trindados Que a sua esposa A sua rainha Quem ele se caçou Não está presente Certamente Os convidados Iam estranhar E não se engane O povo não é linguarudo Só hoje O povo é linguarudo Desde que saiu Do jardim do Eder O que Deus está dizendo é Alguém está esquecido Alguém foi abandonado Eu não sei se você Pega pra você Jove para a bandeira A aparência O rei está convocando A presença De Mastiga Quando ele manda Um mensageiro A bíblia diz Me machuca Quando ele manda Um mensageiro A bíblia diz Que é uma história Para o mensageiro E diz Olha Avise Vai ao rei Que eu me recuso A me assentar Do lado dele Eu já vi muita gente Pregando besteira Batendo de bastida Só que o que Mastiga Está dizendo é Eu não sou remédio Em prateleira De farmácia Para as pessoas Me usarem Para manter a aparência Só que o que Mastiga Está dizendo Diga para o rei Que ele me deu o ego Ele me deu prata Pega isso Ele me deu vestido Mas o meu caráter Ele não toca O que está faltando Na igreja Não é de juízo Até dizia Não é falta de juízo Mas o que está faltando É em cima E embaixo De nossos altares Não é cuida do chão Não é pregador Com eloquência O que está faltando É gente de caráter Gente Vá Vando do lado Me ajuda a pregar Que metade do povo Já foi mora A palavra está dizendo Para o meu caráter Que Mastiga E o meu caráter Dizia Olha meu filho Você me esqueceu Chambou a vencer Para viver com você Agora que o bicho te pega Meu filho que está me pulando Sabe o que eu vim profetizar Para você Que Deus ainda este ano Vai causar situação na tua vida Mas quem está perto de você Mas quem está perto de você Para te chegar A peça para o chão Porque o final das coisas É melhor do que o princípio delas A palavra de Sebasti Se recusa E olha para cá Para Deus te dar A primeira resposta Dessa festa do burino Os propósitos de Deus Sem groseia Vem de uma dada Os propósitos de Deus São muito grandes Mas a sua pequena cabecinha O que Deus está dizendo é Eu vou criar uma situação Para dar livramento ao meu povo Coisa linda né Olha o que Deus está dizendo Eu estou permitindo O fracasso A saída de Vastiga Para introduzir Vida meu senhor Para introduzir E as vezes a gente não entende Porque Deus está tirando E Deus está respondendo Eu estou tirando Para acrescentar Olha o que Deus está dizendo As vezes Está muito cheio Está pedindo rola agora Eu não sou pegar não Eu sou sem pegar o rola E venda o rola de Deus Olha o que Deus está dizendo Por um momento eu vou esvaziar Para depois eu vou voar Por um momento eu vou te deixar pobre De uma arremesida Para eu poder te renovar Sabe o que Deus está dizendo Aqui nesta noite Eu estou virando um cativeiro De quem trouxe glória a Deus pra dar Esse glória fez O que Deus está dizendo O que Deus está dizendo Amise para quem te riu na derrota Que o que há de vir E não está Deus está tirando Um castigo de cedo Só que bata no meio Bata no meio Diga eu Não vendo O meu caráter Diga eu Não vendo O meu ministério Diga a minha palavra É sim sim E não não E lá vai Tem gente Não se preocupe Não se acerpa na droga Tem gente Que nunca mais Conseguiu andar com você Nunca vai conseguir Conviver Até compregar Com você Sabe por quê? O problema não está Né O problema está Em você Que não consegue Viver Tal se mate Pegou a voz Não é mais Pelo Ela está pegada De glória O que Deus está Dizendo O que Deus está Dizendo Tem alguém Que avalia Isso aqui é Para botar O status Matizado Não é você Que se lembra Dos inimigos São eles Que não se esquecem De você Aleluia Mas Deus Não vai ter a mão Para cima Mas Deus Não vai ter o céu Para você Por causa que Deus Está curado E falta lança Vamos lá 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 Vaz tu Esta folga De cena Aleluia Vaz te perder Má Minha Bíblia diz Olha pra cá A Bíblia diz É bem devagar A Bíblia diz Vaz te não saiu De cena O trono Está desocupado Eu não sei Pra quem me convida Pra pegar O que Entenda isso Tumas coroas Não podem Treinar No mesmo lugar Quem pegou Pegou Quem não pegou Não pega mais O que Deus Está dizendo Enquanto tiver Duas autoridades Vai dar problema Vai chorar Aleluia Para de bíblia Quem dá de bíblia Quem dá de bíblia Para Jesus Vem aparecer Elezé esteve Quem desapareceu Para Eliseu Apareceu Elez esteve Quem desapareceu Para Timóteo Continuar a obra Paulo teve Que acabar a carreira E guardar a sua fé O que Deus Está dizendo É Dois Picudos Não se picam Me amegar Então está na hora De colocar na sua cabeça Que é melhor Ele deixar você Sozinha Porque o cajado Ele bebeu Na sua mão Aleluia O que Deus Está dizendo É melhor que esta festa É Pegada Porque eu e Deus Vem fazer você Entrar numa mão Em mato Durante um tempo E está escrito Peguei na pica Me escondei o maldício A chora Eu e eu e Deus Me escondei o maldício Já que Deus Está dizendo Eu vou fazer Desse o mesmo Aparecer Se possível Eu vou fazer Desse o mesmo Não adivinou Mas fazer você Andar de novo Começa a panelinha Começa uma volta Eu não vou deixar E não olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Quem causou aquela contenda foi Deus Quem fez tudo aquilo acontecer foi Deus Só que Deus não vai dizer pra você A filha anda no dia E onde o Senhor O que não vai acontecer Agora eu peço a prega, escute A capítulo está dizendo Vasti Disse não Entendemos que Vasti disse não Eu não vou E existe Olha pra cá Existem anos Que você vai dar na sua vida E você vai ter as pessoas Segurando certos acessos Certas portas E eu vou falar Ligar, glória a Deus Quem quer Porque tem gente Que se acostumou tanto Com o seu sum Que não está preparado Para o seu não Aí a zoeira ameaça Porque a zoeira é dessa raça Se não me dizer o que eu quero Tira pra colher Se não se render ao sistema Eu vou colocar todo mundo contra Tá ficando, rapaz Olha a visão Eu vou de casa em casa Envenenando as pessoas Pra você Vou fechar as portas Pra você Quem não vai te abençoar Não vai deixar de te abençoar Aí Deus está dizendo Eu aviso pra ele Que quem colocou com você Neste negócio Foi o leão da tribo de jantar Alguém pegou isso? Vamos falar melhor Pra você Agora é a posta de contato Porta que Deus Dabe pra você Fofogueira Mistílio Gente sem calabra Gente sem personalidade Na festa Eu vim profetizar Algo muito Muito claro Pra quem está passando Por esse processo A verdade A qualquer hora Vai aparecer O que Deus está dizendo Pera aí Eu vou Descustinar Tudo o que aconteceu Sabe por quê? Quem é falso Não consegue Manter a capa Do Edmundo Tem gente que você recebe Na sua vida Igreja Ministério Que as referências são ó Porque a igreja não deu glória Porque a pura caridade Que alguém que já está com você A perda Chame e desabaste Vigil Porque essa pessoa é assim 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 Por que Jesus não se feriu com Judas? Que a parouca Na mesma Olha a santa-se Olha o que Jesus fez O trancão Está Aí ele disse O que você tem que fazer? Faça não Isso aqui É só pra quem é profundo Olha o que eu vou te dizer Aleluia O pego Só está fazendo você Se apegar mais A quem já está com o bode Preparado Para ti Aleluia 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 Olha o que é que Deus diz Se é pra desfazer a aliança Está lá Porque se chove e não more Já está feio Aleluia Quem não é por mim Quem comigo não se ajuda Em uma fonte não pode jorrar dos tipos Eu ou você é frio Ou você Porque o povo O Senhor não me Essa é a pastinha É de uma personalidade sem igual Porque ela está dizendo Eu não vou E não tem ameaça Que lhe faça Aleluia Se você é Deus E você está no caminho certo Então vocês acham Não vão mais Não vão mais Não vão mais Não vão mais A vida é vida Isso aqui Só que um pico passou E a Bíblia diz Que Deus quer dar livro A mim Com o seu povo E a Suero Faz uma espécie De eleição Olha o que a Suero diz Bíblia É em todas as meninas Virgens Porque eu vou me casar Eu vou passar na cara de Baxi Uma mulher mais bonita Do que ela Olha o que eu vou pregar Para esse Quando eu mando a chamar Uma cara de Radassa A palavra é desse pastor Que todas as mulheres Vão se preparar Eu vou dizer A Bíblia A Bíblia Todas as mulheres Vão se preparar E este Pastor Que era Do nosso Ela vai até a presença De a Suero Sem Nada O capítulo 2 Versículo 9 Está dizendo Para nós Que quando a Suero Para você entender A vista A vista Ele diz Muito famosa É essa Só que Vecido Os anteriores E não se Com os vasos Com os vasos De mistério Não são todos Que não tem Bíblia Amém Eu amo a Bíblia Aqui tem pessoas Bastantes Bastantes Que amam a Bíblia Amém Ó Eu não como nada Dessa cena Todo mundo Me conhece Eu não como Nada Eles Não A gente A cena Mentira Ao que Deus Que Que Eu vou Na Suero A vista Ele Se Apaixona E Ele Esclare Só que Versículos Anteriores Vão dizer Que Esclare Não Queria Ah Se você não pegar Mãe Eu não Queria Aquela Posição E Me diz Que Está Com Enganado Com Com você A Coloma Que Deus Colocou Na sua Cabeça Não Foi Você Que A Deixou É Deus Que Eu Deixou Pai Tu Deixou A Banda Você A Para Islands Pai Tau Vas Pai 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 As outras estão ali, porque caem em cima, as outras estão ali, porque caem em cima, as outras estão ali. Ai, Jesus! Estou fazendo uma conversa com maior fé, para o roubo, nos seguimos com Deus. Se não, a vitória passa direto, mas na cadeira, é reclamo de cima para nós. Eu vou conversar com maior fé, mas eu quero saber a sua mulher, minha sobrinha, você pede, porque a obra está testa. E aqui tem duas classes de ovelha, duas classes de pastores, para pregar, eu vou pregar, duas classes de ovelha. Quem é que te conhece ovelha? Do lado do igreja, não tem medo, mas é o nascimento do terra. Duas classes de pessoas. Estéteis que estavam ali, promitiam-se. Eu não vou pegar a metade Se a gente conversa Diga assim ou não Na nossa crise ministerial A gente largava tudo E cheve e se arruma Mas era loucosa De Deus era ser Escolhida Quando ela chega sem maquiagem As flores lindem Sem maquiagem Eu não estou pregando contra maquiagem É uma linguagem espiritual Sem maquiagem ela chega As flores se apaixonam Aí chama ela e diz assim Mulher, não foi escolhida Vai se arrumar Então já que tu vira mais cedo Eu estou Perdoamos Eu sou daqui Eu sou daqui Irmão Olha onde a gente vai entrar Quem já foi casado Não é casada Já viu como é seu esposo Ou sua esposa Depois da época da paixão Que aí se conversa Foi verdade Como é que essa mulher Acorda O cabelo é bonito Assinando Viu? Tem que se preparar Olha o que você está Quer dizer Na obra de Deus Eu sou a mesma coisa De quando eu acordo Lá em casa E tem gente que não está preparado Para se viver com você Porque se te fizer pergunta Você vai dizer Você vai dizer A realidade que está Entalada aqui Há muito tempo O que está dizendo a igreja é Sem Maquiar-se Na obra De Deus Como dói de ouvir isso Transparência Na obra de Deus E que pegar isso aqui Vai ser muito louco Estou só aqui Estão fazendo Eu vou me casar sim Para quando Depois do casamento Ele não ter surpresas Com quem eu sou Não Aqui todo mundo já sofrendo isso Bora para a Bíblia Digo, bora Jesus De frente a uma figueira E a Bíblia diz Que Jesus Por fazer a obra Perguntou Jesus Chegou perto Ele estava longe Diga, estava longe Aí Jesus Chegou para perto Da figueira E disse Quando ele chega lá Não tinha fruto É isso Diga, bora Tem gente que chega Nas nossas vidas E a gente Olha e diz Poxa Chegou para ajudar Aí foi lá Para isso De luz Olha o que Jesus Olha e diz É repouso Vou mandar uma coisa Agora Antes de tirar Vamos nos aproximar Quando Jesus Se aproxima Não tinha Acero a sua vida Pessoas que de longe Você quiser Aleluia 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 Aí o que Jesus Está dizendo Antes de você Colocar em casa Antes de chamar De amigo Antes de colocar Aliança do Pedro Antes de você Colocar Para entrar No quarto De casal Antes de você Colocar dentro Do seu carro Antes de você Levar Para a bênção Se aproxima Que eu vou te mostrar Que ele é de verdade E de mentira Deus está de mesmo Aqui pra mim De praissão agora O que Deus está dizendo Você chegou aqui Te visão fechada Mas eu aí Nesses dias Quem pega Vou abrir a sua visão E engolhados E confundidos Que tá bom Vai mais Que eu vou te mostrar Estão Está dando Um recado Em grego Sem Ma Que Se você Não quiser Embargar Nada do que Tem que dar Palavra Só guarde isso O pastor Manu Que diz Amador Pregou Sobre Sem ma Que Eu não quero Que você Me ache Pregador Só quero que você Não esqueça A mensagem Sem ma Uma viagem Não só dentro Da obra Fora Seja Verdadeiro Porque as pessoas Não olharam E dizem Olha essa irmã Ela é assim Esse pastor Ele é assim E tem gente Que mora A gente é pedaço De cavalo Aqui tem uma galera Que é ignorante Que nem eu Tá bom Mas todo mundo Já sabe Que salve É assim E tem uma coisa Pode te chamar De tudo Melo que falso Chama do que? Falso Não E você tem que Que nunca Andarão Dois 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 Se não Tiver Dois 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 Esté Através Da vida Dela Deve Ingramento Através Da vida Dela Deus Operou Mas Esté Não está Lindo Porque Ela Queira Ela Foi Escolhida Tem uma galera Que vai tentar Manchar Esté Que vai falar Eu não vejo Nada Dela Não vai fazer Falta Isso não vai fazer Falta Porque essa Percação Toda por semana Por que não te esquece Não Aqui é Deus Olhando Para você Dizendo A partir De hoje Você sai Dessa Se comportando Como alguém Que nasceu Para vencer Aí uma amiga Vão Tua Começou A partir Você vai Chegar A casa Você vai Se distrazer De todos Os contatinhos Você está Pegando a bola De uma mistéria Eu estava Segurando Para não Ver Mas você vai Fazer E avise Avise Ação Coloque Lá no status Vou fazer Uma limpeza Sabe Sabe Deus está Dizendo Para você O seu comportamento Hoje Vai determinar O patamar Que eu vou te Colocar Amanhã Então para de andar Com derrotados Para de andar Com a gente De pensamento Ser A paz O seu Ainda Preciso Que não Quer Ver Talvez Que não Que não Que não No meio da crise de Deus vai tirar carro No meio da crise vai sair o apartamento No meio da crise de Deus vai prosperar O meu ministério Abaça Mas tem que crer Tem que crer Tem que partir para a batalha A na surira A na rua A na noite A na surira Eu sinto E prosperar o meu Mas tem que sair da alcanha Porque o meu já está Percando palácio para nós Não tem caro Porque o meu já é um Por que os alarmi Temos no estresse Depois do seu avião E levar empresário Da te vacunas Para pagar Olha só Eu sou a liberdade Eu vou te tirar do cadire Quando eu te tirava, na perna era o padejantar Quando Deus estava a cada dia, que saudade, que saudade Quando Deus me mostrou esse palácio Eu fazerei feliz que eu tinha em paz Eu chego a lançar essa primeira Vestiu, vestiu nessa primeira na casa É tudo que morre pra vida Para a caixa, para a noite para a avalia A de meda, na truque, na sônia A de guarda, na truque, na truque A de cada, para baixo, no truque A de ame, na neutrica Tanta, canta, olha lá que luxury Quando eu te tirava, eu te tirava Quando eu te tirava, eu te tirava Quando eu te tirava, eu te tirava Eu te tirava, eu te tirava Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 A produção Escuta isso aqui Não importa Quanto seja Olha pra mim Quando eu terminar de tocar isso Tem que ser nas suas mãos Olha pra mim Aonde você tocar Depois disso aqui O que Deus fará Será grande aonde você colocar isso Quem acredita nisso? Nada vai te travar E quando eu acabar Esse sonho aqui não importa Olha pra mim aqui Você vai até o seu lugar Olha o seu bolso Você vai pegar o que você puder E você vai sacrificar aqui Bastante sim Não importa Eu não estou estipulando valor Você vai pegar o que você tem de menor E você vai colocar aqui E eu vou tocar Olha o que eu olho Olha o que eu olho Ao chão Com o olho desse pedaço A todos Levita as ligadas na terra Deixa os olhos Olha o que eu olho Olha o que eu olho Agora fecha a mão Agora fecha a mão Eu vou ler o que eu olho Eu vou ler o que eu olho Foi o que eu olho Menino Ou que eu olho A jamão Obrega que é o prazer Obrega que é o prazer O irmão que assume de Ela tá no queza, menina Toma lá no teu, amarelo Deus tá no teu marido Ele assume de Deus, não arranca O diabo quer ver ela trancar Em um quarto chorando Ela se lembra da história Olha aí, amarelo Revoca a turma que é brincando A da súbita, amarelo Mas pra se livrar aqui no coração Deus vai arrancar agora Espírito confessou Amarelo, amarelo Todo trauma de devaçúria Ha, 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 ha Seja agora visitado pelo Espírito de Deus Amarelo, me libero Amarelo, me libero Quem é o College Te mira o sol Te mira o que? Que tidak Teكم iletro Quero pessoal Quero Que Eu Quero Quero PM Awak Amarelo O tempo de passar em dia prazo Ele mandava assim, que eu devia dar a cura Olha a pessoa na rua, para sair Olha a próxima, filha e tal É um bairro, marinho Ele vem em casa 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 E aí 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 E aí